Boa noite a nossa prateia esportiva, campeonato da renovação carismática de vôlei misto de areia. Vôlei misto de areia. Qual é o nome das equipes aqui, por favor? Qual é o nome da equipe de vocês que estão jogando? Esse aqui é Luz do Mundo contra? Contra Caminho para Jesus. Já teve bola na rede. Daqui a pouco tem água do senhor, da minha paróquia, Nossa Senhora do Rosário, Lado Cabral, enquadra com Marta, enquadra. Uh, ainda passou. Disseram que houve dois toques no lance. Ponto para o time de azul, claro. Qual é o nome do time de vocês? Luz do Mundo. Ponto para o Caminho para Jesus. Luz do Mundo tenta a recepção. Olha o passe de segunda, pingue-pongue. Levantou. Devolveu de graça, a bola foi boa. Armo contra-ataque, vamos ver a cortada. Marra diagonal foi fora. E tem auxiliares. Temos auxiliares para ajudar a arbitragem. Teve rede, teve rede, teve rede. Teve rede, vamos lá. Vamos para o jogo. Caminho, caminho para Jesus no saque. Um ace. Um ace do caminho para Jesus. Se preparando para o saque. Eita, toque da rede. Mas a bola passou. E deu a si mesmo. Vamos ver quem vai para o saque. Faz em rodízio. Saca um viagem aí. O toque é levantado. A bola enrola. A bola passa. A bola é suada. Passou. Olha a cortada. Foi precipitado. Foi precipitado. Ponto para o Luz do Mundo. Recebeu. Vai passar de segunda. Deu dois toques. Passa. Ponto. Vai sacar o caminho para Jesus. De viagem. Passa de primeira. O pingue-pongue. Dormiu no ponto. Dormiu no ponto. Ponto para o time de azul claro. É o caminho para Jesus, né? Saca. Um ace. Saca. Caminho para Jesus. Luz do Mundo defende. Passa no pingue-pongue. Arma o contra-ataque. Luz do Mundo. Passou. Ponto. Olha o rodízio. Olha o rodízio. São cinco na quadra. São cinco na areia. Viagem. Viagem. Pega. Levanta. Passa de segunda. Arma o contra-ataque. Deu defende. Olha. Olha essa bola para fora. Vai sacar o time do caminho para Jesus. Que está em vantagem. Vai sacar a moça de óculos. Recepcionou. Levanta. Capricha. Mexa a mão. Mexa a porrada. Deu defesa. Arma o contra-ataque. Mas não passa. A torcida vibra muito. Já já tem minha comadre. Já já tem a madrinha da minha filha. Marta Gerlânia. Enquadra pelo Água do Senhor. A bola é sacada. Parece que houve um Waze ali no meio do caminho. Houve um Waze ali no meio do caminho. Ponto. Para o Luz do Mundo. Essa moça aqui. Bonita. Vai para o Saki. Saki. Levanta. Pega. E o Waze. Ela fez um Waze. Ela faz um Waze. Pega no veneno o adversário. Não domina. Bota para o lado errado da quadra. Vai para o Saki de novo. Levanta. Passa. Olha a cortada. Marra a bola. Não passa. Erra a cortada. Ponto para o caminho para Jesus. Está quanto no set? 1x0? 2x0? Não sei. Acho que esse daqui fez 1x0. Ah, sim. Olha o Waze. Dentro. Ponto de Saki. Teve mexida no time do Luz do Mundo. Saiu o Grandarão. Então o Barbinha ali. Já pega na bola. Olha o Waze. Vai para o Saki. O caminho para Jesus. Luz do Mundo. Deu recepção. Levantou. Corta. 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 Desquenta. Ei, meu filho. Cadê a força na mão? Cadê a força na mão? Faltou um pouquinho. E o caminho para Jesus tem... Vai sair. Vai sair. Errou a bola. Entrou o jogador mais alto para reforçar o ataque. Caminho para Jesus. Luz do Mundo. Levanta a bola. Vai vir quadrada. Passa. Devolveu para a guarda adversária. Quebrado. Deixa que é fora. Arma o contra-ataque. Levantou. Devolveu. Pingou. Arma o contra-ataque. Couve condução ali. E a marra a bola no passar. Parece que houve uma condução ali. Marra a bola no passar. Ponto para o Luz do Mundo. O jogador que entrou agora há pouco vai para o Saki. Viagem. Saka. Deu defesa. Deu o Ubro. Levantou. Passou de graça. Arma o contra-ataque. Mestre porrada. Isso. Ele é monstro. Ele é monstro. Esse é para matar mesmo. É para botar no chão. Ele é monstro. Ele vai para o Saki. Eles burgam os adversários. Viagem. Saka. Pegou. Arma o contra-ataque. Levantou de costas. Pingou. Red. O Luz do Mundo reagiu na partida. Está vencendo aí. Está vencendo aí esse time. Um sete a zero. Ele modificou o ritmo da partida. Olha o Wessie de novo. Só dá ele. Só dá ele. Só dá ele. Eu não sei o nome dele não. Mas só dá ele. Vai para o Saki. É só passar. Pegou. Quebrou o passe. Levantou. Vamos ver quem pega. Dito. No contra-ataque. E vai pela quarta vez seguida para o Saki. Só dá ele. Vai para o Saki. Vai passar a bola para o outro lado da quarta. Ele é coordenador. Passou. Deu defesa. Armou contra-ataque. Levanta para ele. Levanta. De costa. Olha o ponto. Olha o ponto. Deu defesa. Armou contra-ataque. Devolveu de graça. Levou. Vai. Capricha. Mete a mão. Mete a mão. Ponto. Explorou o bloqueio. Aí está fácil. Está fácil. Está mamão. Está mamão para ele aqui. Está mamão. Está fazendo a diferença. Está esbrugando os adversários. Saca. Levanta o curro. Esse. Esse. E foi dentro. Quase em cima da linha. Só dá ele. Só dá ele. Está esbrugando os adversários. Daqui a pouco tem água do senhor de coletes verdes em quadra. Água do senhor da Marta. Da minha comadre. Isso. De novo. Só dá ele. Qual é o nome dele? Só dá ele. É o coordenador do grupo. Luz do mundo. É o coordenador do grupo. Só dá ele. Depois que ele entrou, nunca mais cedeu o saque para o adversário. Depois que ele entrou. Passa a bola. Deu defesa. Mexeu o time do caminho para o saque. Luz do mundo defende. Armou contra ataque. Capicha. Esbruga. Pega. Deu defesa. Isolou para fora. Ponto para o Luz do Mundo. Vai o coordenador para o saque. Fazendo a diferença. Saca. Decidindo. E a torcida se mexe. E a torcida se manifesta. A torcida se manifesta. E o coordenador do Luz do Mundo vai para o saque. Parece que tem mexida. Tem mexida. Sai. Volta o da camisa laranja do time do caminho para a gente ir no jogo. E está só botando quebrado. Não mudou nada. Ponto para o Luz do Mundo. É match point, é? É o ponto do jogo? Match point. Sete point. Pode fechar. Viagem. Errou pela primeira vez o saque. Já estava cansado de fazer ponto, né? Errou pela primeira vez o saque. Vai sair. Pediu mexida. Agora é administrar. É só fechar o jogo. Só fechar o jogo. A moça vai para o saque. Sacou. Vem mamão. Vem mamão. Vem mamão. Deu defesa. Armou contra-ataque. Passou. Olha o ponto. Vai acabar. Passou. Voltou para a quadra. Olha o ponto. De graça. Ponto. Não cai. A bola é incaível. Devolveu para a quadra adversária. Deu defesa. Acabou. Acabou a vitória. É a Luz do Mundo, é? A vitória do time do Luz do Mundo por 2x7x0. Não peguei o primeiro. Acabou. Acho que eu vou pegar aqui alguma jogadora, né? Alguns jogadores. Deixa eu ver se eu consigo. Boa noite, com licença. Aqui é Luz do Mundo, né? E aí, como é, como é, como, 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 o que vocês acharam dessa vitória linda? 2x7x0. Ganhar é bom, né? Mas, só, não é Brasil, Argentina, mas é muito melhor. É. Mestre o nome, por favor. Camila. Jogou? Joguei. Mas ganhou. Ganhei. Certo, obrigado, Camila. Cadê o rapaz que tava fazendo pontos de saque direto? Foi o que decidiu a partida. O rapaz que fez o ponto de saque direto. Manuel, Lão. Manuel. Cadê ele? É Manuel, né? É o coordenador? Não, não. Não, eu pensava que você fosse. Não. E aí, você decidiu só no saque. É. Só no saque trouxe a vitória. Pois é, mas o incentivo do time foi maior e aí foi o Cássio que me ajudou na hora de ganhar. E com torcida, né? Sim, sim. Com torcida a favor, mas ganhou 2x0. Isso, isso mesmo. Contribui bastante a torcida. Obrigado, Manuel. Daqui a pouco tem Água do Senhor. Água do Senhor da Marta Gerlani, minha comadria ali no fundo.